Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos fazer um projeto muito louco. E se você já leu o título, meu amigo, meu amigo, olha, nós vamos utilizar uma lâmpada H4, aquelas que é utilizada no farol de moto ou farol de carro, para poder soldar componentes SMD, cara. Se você está se perguntando, ah, mas será que isso funciona? Não é gambiarra? Não vai danificar o componente? Funciona sim. É claro que, na minha opinião, eu acho que não substitui uma estação de retrabalho, né? Mas com soprador de ar quente e tudo mais. Mas só no seguinte quesito, que a lâmpada não alcança a potência da estação, mas dá para você retirar a componente sim, dá para quebrar um galho imenso aí, você vai ver que fica muito show. Eu tenho certeza que o Ribamar, lá da eletrônica de Palhoça, utiliza isso, o pai do Henrique, inclusive recomendou o projeto. Olha, se você está interessado aí em poder fazer algum curso, em aprender ainda mais e ainda receber um certificado, quem sabe até tirar uma renda extra, se você se esforçar bastante, nós temos um curso aqui de manutenção para celular, que é gravado em uma assistência técnica de verdade, galera, onde são feitos reparos, é uma assistência técnica já que trabalha há muito tempo com isso. No final do curso, como eu já disse, você recebe um certificado, as aulas são 100% online, se você quiser ver esse curso, link na descrição. Para você que gosta pra caramba de eletrônica, assim como eu, nós temos um curso de eletrônica do básico até o avançado, também 100% online, que te entrega certificado, o link está aqui na descrição para você conferir. E claro, comprando esses cursos, você ajuda muito o nosso canal. Para quem não sabe ainda, nós temos nossa própria loja, e lá nós estamos vendendo a CNC com um desconto muito show. Então chega lá e acessa o link, também está na descrição. E se você está querendo comprar companheiros eletrônicos com qualidade e bom preço, acesse o baú da eletrônica, e o link está aqui embaixo na descrição. Vale muito a pena conferir. Então bora conferir esse projeto top pra caramba. Bom pessoal, vamos começar a montagem da nossa estação de retrabalho aqui. Olha só, essa daqui é a lâmpada que eu comentei com vocês. É uma lâmpada de carro, ou de moto também, o modelo dela é H4. Você encontra ela na faixa de R$20. Ela tem dois filamentos, o da luz baixa e da luz alta. Nós vamos utilizar esse filamento aqui, que tem um refletorzinho atrás. Esse refletorzinho, nós vamos utilizá-lo para direcionar o calor gerado pelo filamento para o componente. E dessa forma não retorna para os nossos olhos. E não vamos acender esse filamento. Essa é uma lâmpada de 55 e 60 watts. 55 e baixa, 60 quando está ligada a alta. 12 volts, claro. Depois a gente verifica os terminais que nós vamos ligar. Você também vai precisar de alguns materiais que você vai conferir ao longo do vídeo. Mas principalmente, isso daqui é uma fontezinha, 12 volts, 5 ampere. Que é a mesma que a gente utilizou na CNC. A mesma idêntica, na CNC 2.1. E se você tiver afim de adquirir uma, tem o link da nossa loja na descrição. É uma fonte bem baratinha, vai custar uns R$22, de R$20 a R$30. Uma coisa que eu fiz também foi comprar em uma loja, em uma alta elétrica, um conectorzinho para a lâmpada H4. Eu encontrei na faixa por uns R$10 esse conector. A primeira coisa que nós vamos fazer com a lâmpada é retirar esse encaixe dela, que é utilizado para encaixar no farol. Essa ruelona aqui, com esses três terminais. Porque ela vai atrapalhar na hora de soldar. Vai bater na placa e você não vai conseguir se aproximar do componente de uma forma paralela. Ele vai inclinar. Então, nós vamos vir aqui, tá vendo essas travinhas? Basta você vir com um alicate ou o que você tiver na mão, uma lima aí, cortar eles para a gente remover. Este daqui é um cabo de ferro de solda queimado que eu tinha, e vou utilizar ele para o nosso projeto. Basicamente, ele pode ser desmontado, tem este parafusinho e tem outro parafusinho aqui, só puxar essa capinha, essa capa de borracha para baixo e nós vamos abri-lo. Agora nós vamos pegar o conector da lâmpada, depois de ter aberto o nosso cabo de ferro de solda, e vamos já conectar a lâmpada. Só tem um jeito que dá para conectar, então vamos já conectar direitinho. Lembra que eu falei que nós vamos ligar somente este filamento de cima da lâmpada? Então vamos achar os fios que fazem isso. Neste caso vai ser o amarelo, que é o terminal central da lâmpada. E daí vamos testar o outro, eu já coloquei 12 volts aqui, então vou ligar, por exemplo, o positivo, que é uma carga resistível, não tem positivo e negativo, e vou tentar no marrom. Olha lá, vocês não vão ver, mas dá para perceber na hora que ele desliga, que só ligou o de cima. Se eu tivesse ligado no branco, por exemplo, aí ligaria os dois. Bom galera, agora vamos soldar o fio amarelo e o marrom nesse azul e nesse marrom também no nosso fio de força. É importante lembrar que a gente não vai ligar na tomada, tá? Vamos cortar fora esse conector para a gente poder passar o outro fio. Bom pessoal, agora com esse fiozinho aqui, não precisa ser um fio blindado mono como esse, tá? Normalmente utilizado para áudio, pode ser um fio duplo normal, aí um cabrinho 0.5mm de diâmetro, tranquilo. Eu vou utilizar esse aqui porque eu gostei do acabamento dele. Nós vamos soldar ele num botãozinho, galera. Deixa eu mostrar aqui para vocês direitinho. Nesse botãozinho de dois terminais, pode ser aquele de quatro terminal também, normalmente aberto, pulsante. Vamos soldar o fio aqui e pegar o cabo e achar um lugar mais ou menos nessa posição aqui, ó, que dê para a gente colocar o botão, para que a gente possa apertar o botão, de uma forma bem confortável. Eu estou utilizando uma broca de 5.5mm e vou furar aqui para passar os terminais do meu botão. Nós vamos utilizar mais ou menos um metro deste fio, então eu vou dobrar os terminais e passar cola quente. Agora nós vamos terminar de fechar o cabo do nosso ferro. Vamos passar o fiozinho do botãozinho, depois vamos pegar o conector da lâmpada e dar um jeito de passar o fio aqui. E agora nós vamos fazer o seguinte, galera. De acordo com o jeito que você quer pegar no ferro, sendo assim ou assim, assim eu não acho melhor no que diz a respeito da posição. Porém, para incidir o calor no componente, segurar assim eu acho melhor, pois você consegue ficar mais paralelo ao componente do que assim, ó. Porque assim sempre vai formar um ângulo entre a ponta da luz e o componente. E aonde está o botão, eu vou mirar para o lado contrário o foco da luz. Por exemplo, eu vou colar o conector dessa forma aqui, ó, para manter o foco da luz contra o botão. Agora que está colado, eu vou colocar um pedaço de espaguete termo retrátil para tentar deixar mais bonito aí. Agora podemos cortar o terminal da tomada fora. Para quem não quiser fazer a caixinha de comando que nós vamos fazer, basta descascar esses dois fios aqui do fio mais grosso, ignorar esse, né, não utilizar o botão aqui, nem precisaria pôr o botão, e já liga direto na sua fonte de bancada com 13 volts. A lâmpada é 12, mas funciona com 13 volts, ela é feita para 13 também, pois muitas motos, muitos sistemas de carregamento da bateria do carro trabalham em 13 também. É bom trabalhar com 13 porque você tem uma maior potência, então é só ligar um fiozinho em cada polo da sua fonte. Mas nós vamos fazer uma caixinha para deixar mais bonitinho e também fazer um pequeno controle da intensidade aqui. Essa daqui é uma caixa plástica, ela tem 15 centímetros de comprimento, 9,5 de largura, e a altura dela vai ser em torno de 5,5 centímetros. Basicamente o que a gente vai precisar agora é de uma chavinha, ela não precisa ter três terminais, um relé 12 volts, 5 pinos, 12 volts, tá bom? E um potenciômetro de 1 kOhm. Também vamos precisar de um cabo de força. Primeiramente eu vou colocar a chave dessa forma aqui, você escolhe o layout que você preferir. Fiz um furo com 6 milímetros de diâmetro para passar a nossa chave. Agora com a broca de 7 milímetros eu vou utilizar para fazer o furo do potenciômetro que eu vou posicionar mais ou menos aqui no meio. Esse potenciômetro já está com três fios soldados aí de mais ou menos 15 centímetros. Aqui na chave vamos soldar dois fiozinhos, vamos utilizar o terminal do meio e um dos extremos também. Tanto faz qual dos extremos você vai utilizar, pois só vai mudar se vai ligar para cima ou para baixo. E isso você pode girar a sua chave para poder mudar se você quiser. Então basta soldar dois fios, obrigatoriamente um no meio. Vou fazer um furo aqui embaixo de 5.5 milímetros de diâmetro, a broca que eu estou utilizando, para poder colocar o fio que vai direto para a nossa lâmpada. Neste outro lado aqui vou fazer um furo com a broca de 6 milímetros para poder passar o fio que vem da energia. Lembrando que o tamanho dos furos vai variar de acordo com o cabo que você utiliza. Agora vamos colocar o fio da luz aqui embaixo e também o fio da energia. Agora nós vamos pegar cola quente e vamos passar aqui nos terminais do potenciômetro de forma a deixá-los isolados eletricamente. Agora pessoal, nós vamos mexer aqui com o potenciômetro, tá? Para que serve ele? Ele vai controlar a intensidade da luz da nossa lâmpada. Então você vai girar para o sentido horário, essa é a ideia, né? Para manter o padrão e ele vai aumentar o brilho da lâmpada. Mas vocês podem ver que nós não temos nenhum controlador aqui. Por quê? Nós vamos aproveitar o próprio PWM dessa fonte chaveada. Está vendo esse trimpote aqui, ó? Ele é responsável por regular essa fonte que vai de 10 a 13 volts. Ué Marlon, mas peraí, o ideal não seria de 0 a 13 volts? Bom galera, não seria o ideal de 0 a 13 volts pelo seguinte motivo. Com 10 volts, essa lâmpada aqui não consegue nem sequer aquecer o componente direito. Então tendo o range de 10 a 13 volts para a gente poder regular é o ideal. Porque menos que isso você não vai utilizar porque é muito frio para fazer a solda ou a dessoldagem do componente. Entende por que de 10 a 13 está ótimo? Aí nós vamos pegar o seguinte, se vocês observarem, esse trimpote, ele está escrito 201, ou seja, ele é de 200 ohms. O potenciômetro que eu mostrei para vocês é de 1K. Se você tiver um potenciômetro aí com valor comercial de 220 ohms, é o ideal. Porém, de 1K também vai funcionar. Não com um controle logaritmo ideal, mas um controle muito próximo. Então nós vamos desmontar a nossa fonte e ligar os três fios do potenciômetro aqui. Eu mostro para vocês já já como fazer. É uma fonte chaveada bem simples, nós podemos até fazer análise do circuito de uma fonte no canal. Então comenta aí embaixo se você tiver interesse nesse tipo de vídeo. Nós podemos fazer a engenharia reversa da placa, diagramar o circuito num papel ou no software. E daí falar sobre para que serve cada componente aqui. Vocês podem observar que o trimpote, ele tem três terminais. O trimpote basicamente é um potenciômetro pequenininho de ajuste não muito comum. Ou seja, você mexe nele só uma vez ou outra e pronto. Por isso que ele é feito com uma chave de fenda. Não é que nem um potenciômetro que seria utilizado para ajustes frequentes. Está vendo esse único terminal sozinho aqui? Ele tem dois atrás e um aqui na frente. Esse é que nós vamos ligar no terminal central do potenciômetro também. E os outros dois você pode soldar de forma aleatória. Aí você vai girar o seu potenciômetro. Se quando você girar no sentido horário, que é esse, a luz estiver diminuindo o brilho em vez de aumentar, basta inverter aqueles dois fiozinhos atrás do trimpote com relação ao potenciômetro. Para deixar quando girar para o sentido horário, ele aumentar o brilho da sua lâmpada. A gente faz isso por convenção, para ficar prático, intuitivo, né? O que a gente já está acostumado no dia a dia. Então vamos removê-lo e daí fazer esse processo. Vou ligar a fonte aqui para conferir se quando eu giro para o lado horário, aumenta a tensão da minha fonte. Olha lá, o potenciômetro está todo para o sentido anti-horário e está em 13 volts. Conforme nós vamos diminuindo, ele vai abaixando a tensão até chegar nos 10 volts. Bom pessoal, nenhum circuito que a gente vai montar aqui tem segredo. É tudo em série e no máximo ligar um relé. Bom, aqui é onde entra a nossa linha 127 ou 220, porque essa fonte é bivolt. Vamos pegar um fiozinho da chave e vamos ligar em um desses fios. É uma ligação em série com a entrada da fonte. Depois, o outro fio da chave que sobrou e o outro fio do nosso cabo de força, a gente liga na alimentação da fonte. E aqui onde está escrito esse L e esse N. Você vai soldar um fiozinho de mais ou menos 15 centímetros nesses dois terminalzinhos do relé. O comum e um terminal da bobina. Nós já vamos ligar ele ao V+, aqui da nossa fonte, que é o positivo dos 10 a 13 volts. Agora vamos pegar um fio da luz e vamos pegar um fio do botãozinho lá, que está indo para o nosso cabo, e vamos ligar junto. Depois, vamos conectar este cabo aqui ao negativo da nossa fonte. Agora vamos soldar este fiozinho do botão no outro terminal da bobina do nosso relé. Agora vamos pegar o outro fio da lâmpada e soldar neste terminal normalmente aberto do nosso relé. Então o que vai acontecer, galera? Quando a gente apertar este botãozinho aqui, ele vai ligar o nosso relé e, por sua vez, o relé vai ligar a nossa lâmpada. Por que a gente não ligou esse botãozinho direto em série com a lâmpada? Porque essa lâmpada vai consumir em torno de 5 amperes e esse botãozinho não iria dar conta de toda essa corrente, o que iria causar o aquecimento na chapinha metálica que tem nesse botãozinho, por sua vez, a destruição do botão. Minha caixa já está montada, é importante que nenhum terminal toque no outro e, se houver a necessidade, isole melhor. Agora vamos fazer o teste, basta ligar na tomada, ligar a chave e, quando apertarmos o botão, a luz liga. Antes que a gente comece a soldar, eu queria mostrar alguns dados mais técnicos. Por exemplo, eu vou medir a temperatura a mais ou menos de 1 a 2 milímetros do bulbo, porque você não vai encostar o vidro, né? Você vai garantir que a irradiação, que seria as ondas eletromagnéticas que saem do filamento incandescente, para aquecer o componente, você vai utilizar ela. E não o contato, né? Que seria encostar o bulbo da lâmpada no componente, que seria esse meio de condução de energia. Você vai utilizar somente o de irradiação. Até mesmo existem algumas estações de retrabalho, para BGA, por exemplo, que utilizam o infravermelho. É uma forma de irradiação. Uma das vantagens desse sistema aqui é que ele não tem ar, pressão de ar. Então você não precisa se preocupar em regular a pressão do ar, para poder focar em um componente e não fazer com que os outros saiam voando. Então por irradiação aqui, não precisa estar regulando a pressão do ar. Eu vou mostrar a temperatura com ele no mínimo e depois no máximo. Uma temperatura ideal para o componente seria de no máximo 235 graus, para que o componente não se danifique. Porém não se confunda. Às vezes você pode colocar a sua estação de retrabalho, configurar ela para uns 300 e poucos graus, para garantir que seja mais rápido a remoção do componente. Mas isso não significa que o componente estará a 300 e poucos graus, porque existe uma perda de temperatura no ar até chegar no componente. Bom, então eu vou ligar aqui, já passei uma fita isolante para deixar o botão pressionado. Está no mínimo, vamos ver até que temperatura chega. Eu vou deixar em tempo real aqui para vocês verem o tanto que ele demora para atingir a temperatura. Vocês podem observar que é bem rápido, né? É uma lâmpada, né? Essa lâmpada esquenta pra caramba. Vamos aguardar estabilizar a temperatura para a gente saber qual que é a temperatura no mínimo. Qualquer coisa eu acelero o vídeo, mas eu coloco segundos aqui para você ver quanto tempo foi adiantado. Mas eu acho que não vai precisar. Olha lá, parece que começou a cair, né? Está dando aqui em torno de 180 graus, como você pode observar. Vai dar em torno disso, no mínimo. Vamos subir para o máximo, então. Já começou a subir bem rápido de novo. Já estamos em uma temperatura ótima para poder remover os componentes. E é isso, vai estabilizar nos 230, 235, tá bom? Que é uma temperatura excelente. Tendo em vista aqui, nós vamos manter a lâmpada a uma distância muito próxima do componente 1 a 2 milímetros. Show demais, galera. Então, bora ver esse negócio soldando. Ah, descobri também que ele vai ser muito bom para derreter espaguete termo retrátil. É só colocar perto e apertar uma outra aplicação ali da solda. Show, né? Bom, pessoal, aqui nós temos uma placa. Essa placa é responsável por fazer o controle do motor e do braço de leitura de um HD. Nós vamos começar a remoção por resistores SMD. Depois, pegar alguns circuitos integrados maiores aí, alguns CIs, para a gente ver como que a lâmpada se comporta. Estou com o meu óculos de sol aqui, tá? É importante, porque senão ofusca um pouco a visão. Por mais que você não veja diretamente a luz, mas ofusca. Primeiramente, então, vamos lá. Eu vou tirar esse primeiro resistorzinho aqui. A nossa máquina está em potência máxima. Vamos primeiro fazer o pré-aquecimento da placa. Isso é importante. Existem até equipamentos que fazem esse pré-aquecimento de uma forma controlada, né? A rampa de subida é controlada, para evitar alguns danos. Mas raramente acontecem danos no pré-aquecimento, galera. Muito dificilmente. Eu vou deixar em tempo real e se eu acelerar, eu coloco segundos para você saber o tanto de tempo que demorou aí para fazer essa solda com a lâmpada. Como eu falei, não substitui uma máquina pela agilidade e pela praticidade. Porém, como vocês podem ver, eu até vou deixar na bancada que dá para usar para dessoldar e dá para usar também para encolher espaguete termo-retrate. Bom, pelo que eu vejo aqui no estânio, ele ainda não está com uma aparência de derretido, né? Não fica muito brilhoso. Ainda está fosco. Vou fazer uma tentativa aqui de remoção. Olha lá. Ainda não. Quase saiu. Mais uma tentativa de remoção. Agora saiu. Deixa a câmera estabilizar. Os meus olhos também. E está aqui o nosso resistor SMD. Vamos tirar mais componentes. Agora eu vou tirar esse circuito integrado. Lembrando que eu estou fazendo somente a dessoldagem, mas se tem potência para fazer a dessoldagem, também tem potência para fazer a soldagem. Essa lâmpada realmente é bem quente. Se você coloca o dedo a mais ou menos meio centímetro dela, você já não aguenta ficar nem dois segundos, galera. Essa lâmpada fica bem quente mesmo. Ainda bem que agora tem um LED, né? Porque incandescência é algo que a gente perde muita energia em forma de calor. Primeira tentativa de remover o componente. Pronto. Já saiu. Com a placa pré-aquecida fica legal pra caramba. E a gente tem a certeza que o componente não passou de 235, 240 graus. Está em uma faixa segura. Vou tentar remover o outro aqui do lado. Aproveitar que a PCI já está aquecida, né? Pré-aquecida. Já vou tentar remover aqui pra gente ver. Olha lá. Já saiu também. Agora eu vou tentar remover este circuito integrado maior aqui. Neste ponto aqui, você não precisa se preocupar com a sobretemperatura. Claro que você não pode encostar o bubo de vidro diretamente no componente e deixar muito tempo, né? Pois, senão, você pode acabar danificando o componente ou delaminando sua placa, né? Causando bolha na sua placa de circuito. Bom, vou lá pra primeira tentativa de remoção. Pronto. Removi com facilidade. Como os terminais deste circuito integrado, eles são muito pequenos, fica meio difícil de visualizar o estânio. Então você não consegue definir muito bem se ele já está pronto pra sair, né? Mas dá pra ir testando sem forçar muito, senão você acaba arrancando as pads. Segunda tentativa. Ainda não. Terceira tentativa. Agora deu pra tirar. Eu espero que você tenha gostado da nossa estação de solda SMD, aí com uma lâmpada de carro. Um projeto super alternativo aí pra quem não tem muitas condições. Então se você gostou, já deixa aquele gostei aí embaixo. Compartilha esse vídeo e comenta aí o que você achou, se você já tinha visto esse tipo de solda feito com lâmpada de carro. Muito obrigado e até o próximo vídeo com mais um projeto super louco. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto